Uma pancada forte envolvendo uma moto e um carro aconteceu na avenida Henrique Manzano, ali pertinho, pertinho do estádio do café. A informação que se tinha ali é de que o motociclista tinha sofrido diversos ferimentos pelo corpo e o pessoal do SEAT foi pra lá pra poder atendê-lo. A avenida Henrique Manzano, zona norte da cidade de Londrina, socorristas do SEAT foram acionados até esse local pra prestar atendimento a uma vítima. Ele era o condutor da moto, Zonta? Exato. Infelizmente acabou com ele na traseira do veículo. Como sempre, o motociclista está levando a pior. Porém, é apenas uma contusão, região de dor, uma algia moderada aí, mas ainda assim conseguiu se levantar após o acidente aí, buscar por ajuda, mas ainda assim inspira cuidados. Ele chegou a comentar com vocês como teria acontecido esse acidente? Até o momento não, né? Uma via bem sinalizada, os dois trafegando no mesmo sentido, ou um momento aí de desatenção do condutor da moto, ou uma frenagem brusca do auto. A situação fica a cargo deles aí, o entendimento aí, e a Polícia Militar confecção no boletim. Tem algum outro ferimento, além desse que você mencionou? Infelizmente não, apenas a pancada nas costas ali, a contusão em dorso, que será encaminhada, possivelmente, para o pedido do sol, estamos aguardando a regulação, certificar que não houve nenhuma fratura. Acidente sempre é um susto, né? Por mais que não tenha fraturas graves, fica aí um trauma. Exato. E por ser uma pancada traseira aí, por mais que não tenha marcas no veículo ali, também no capacete dele, mas ainda assim, pelo tipo da cinemática ali, pode se esperar aí uma pancada na cabeça. Então é bom que seja encaminhado mesmo, para que fique sob a supervisão de um médico aí nas próximas horas. Importante que você falou, ele estava usando o capacete, importante ressaltar que os motociclistas utilizem esse equipamento, né, Zonta? Não só utilizar, mas também na maneira correta, né, afivelar corretamente ali, fazer o ajuste correto. A grande maioria dos acidentes que a gente atende aí, que tem lesões importantes na cabeça aí, no momento da pancada ali, o capacete é injetado.